Nada de cerveja, Schweppes tônica, olha só, nada de lúpulo Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips e hoje nós vamos falar mais uma vez daquela nossa série Giropops Monitoring, ou seja, aquela série fodástica sobre monitoração, ok? Nós já vimos o Prometheus, NodeExporter, NetData, AlertManager, RocketChat E hoje nós vamos ver o sensacional Grafana, ok? Se você precisa lá fazer aqueles dashboards super elegantes, super bonitões Então você já sabe, hoje nós vamos ver Grafana E mais do que isso, nós vamos conectar esse canal lá no nosso Prometheus E já vou mostrar também como criar aí um dashboard fodástico, ok? Como importar lá do site, ó, sensacional Hoje eu tô proibido de tomar cerveja, hoje eu tô aqui com a minha tônica, a Schweppes tônica, né? Por que que eu estou com tônica? Porque no vídeo passado minhas filhas proibiram eu de tomar cerveja nesse vídeo como castigo Porque eu esqueci um comando, não sabe o que eu tô falando Então assiste o último vídeo lá que eu falei sobre o nosso querido idolatrado RocketChat Não é fácil essa minha vida, vai achando que é fácil Outra coisa também, olha só, hoje eu tô com a camiseta aqui do pessoal lá do Papo de Cisadme Que sempre apoia o canal, se você quer saber mais sobre o Papo de Cisadme Papo de Cisadme.org E aí eu tô lá no Facebook, Papo de Cisadme Cola lá pra você ver mais, ok? Muito obrigado, Cristiano, pela camiseta, valeu mesmo Uma coisa super importante também de falar é sobre a caixa postal do canal que tá aqui embaixo Quer mandar alguma camiseta, algum presente, cerveja, alguma coisa assim pro canal Fiquem à vontade, tá? A caixa postal aqui embaixo Muito bom, sempre eu tô usando camisetas aí que eu ganho da galera, das comunidades E olha, sensacional Mais uma coisa importante, me siga lá no Twitter BadTuxUnderline, olha só, aparecendo aqui na tela BadTuxUnderline Me siga lá pra que você fique sabendo sobre as novidades do canal Sobre vídeos, sobre tudo mais, beleza? Agora chega de falar, bora lá conhecer esse sensacional grafano E ver como ele resolve o nosso problema Quando nós precisamos daquele dashboard sensacional Aquela integração marota Vamos lá pra vinheta e começar o vídeo Vai! Tectomatônica é horrível, viu? Muito bem, vamos começar então a bagaça Falando sobre o nosso querido idolatrado grafano Que é sensacional, ou seja, uma ferramenta fodástica Para que você possa criar os seus dashboards Mais do que isso, ele consegue se integrar com uma porrada de softwares Por exemplo, com o nosso Prometheus Ou então, se você tem um Lask Search aí na sua infraestrutura Uma SQL, ele consegue se conectar e extrair métricas É sensacional Sem muito falatório, hoje nós vamos utilizar aqui o Ubuntu Pra fazer essa brincadeira Lembrando que nós já temos toda a nossa stack prontinha Se você não sabe do que eu estou falando Dá uma olhada aqui no link aqui embaixo Da nossa série do Giropops Monitoring Ou seja, uma stack completa de monitoração, beleza? Primeira coisa que nós vamos fazer é a seguinte Vamos adicionar um repositório aí no nosso querido Ubuntu, ok? Todo mundo está enxergando aqui o endereço do repositório? Certo, fácil, né? Você pode usar o eco aqui, ó Dá um eco, espaço, endereço do repositório Aqui tudo entre aspas Redireciona, sei lá, pra barra etc, barra apt, barra sources.list.d, barra grafana.list, por exemplo Ou ainda você pode usar o addapt repository Que nem eu estou mostrando aqui, ó Tá vendo, ó Add traço apt traço repository Todo mundo está enxergando Coloca o endereço da Entra E ele vai lá e já faz isso automaticamente pra você Feito isso, o que nós precisamos fazer é importar a chave desse repositório Olha só o curzinho maroto que apareceu aqui embaixo no vídeo Todo mundo está enxergando Maravilha, pegamos esse cara Adicionamos aqui no apt Adicionamos essa chave fácil Agora o que precisamos fazer É apt-get update E depois apt-get install grafana, ok? Simples assim O apt-get update pra atualizar aí a lista de pacotes disponíveis E depois apt-get install grafana Pra que ele possa fazer a instalação do grafana Lembrando, se você está fazendo isso no CentOS Fazendo o UiU install da vida Tem aqui embaixo, então, um link Para que você possa seguir o passo a passo aí Para fazer a sua instalação no CentOS Então no seu Red Hat Se você está usando um Ubuntu ou Debian É dessa maneira, não muda nada Uma coisa que é bastante importante é conferir se o nosso querido grafana subiu Então todo mundo systemctl espaço status grafana Se não subiu, systemctl start grafana Aí você dá um status de novo pra ver se subiu tudo bonitinho, beleza? Outra coisa importante, outra dica do dolinho importante Lá no Red Hat no CentOS Ele não habilita automaticamente pra esse cara subir no momento do boot Por isso sempre é bom você executar systemctl espaço enable espaço grafana Enter e aí já era, vamos correr pro abraço Nosso grafana já está instalado Ele roda um qual porta? Na porta 3000 Para isso, todo mundo em ritmo de festa Pega lá seu IP bonitinho e acessa lá na porta 3000, beleza? Apareceu aqui essa telinha bonitinha do grafana? Apareceu, não apareceu? O que você precisa? Fazer autenticação Loga aí, né? Como que funciona pra que você possa logar admin, admin É a senha default dele Então vai lá, admin, admin Enquanto você loga, eu vou pegar aqui um delicioso e sensacional gole de tônica Ai, que maravilha Quando você logou aí com o admin, tudo bonitinho Apareceu uma telinha falando pra você criar a sua primeira O seu primeiro data source, né? Todo mundo enxergando aqui, ó Create your first data source Todo mundo enxergando, sim ou não? Fácil, né? Clica nesse cara, o que nós vamos fazer? Vamos criar aí o nosso data source Quem é esse nosso data source? O nosso Prometheus Então vai lá, coloca o nome de Prometheus Seleciona aqui, ó, no type Já vai ter o Prometheus Olha o quanto de opções que já vem nativo aí do nosso querido grafana Então escolha uma aí no nosso caso vai ser o Prometheus Mas se você tem outras peças em sua infraestrutura Veja, tem uma porrada de opções, certo? Depois você precisa colocar o endereço aqui do seu Prometheus No meu caso está rodando aqui em local roxo mesmo Lembrando, se está em outro lugar Coloca lá, bonitinho aqui, o IP 2.9090 Que é a porta do Prometheus Fez isso? Feito isso, vai lá, salva e testa essa bagaça, ok? Vai ter um botãozinho de save e teste Clica lá, vê se está tudo ok Funcionou, belezinha? Olha só, está adicionado o nosso querido Prometheus Como o data source do nosso grafana Feito isso, já podemos criar os nossos dashboards Mas nós não vamos criar do zero Eu vou passar um macete bem legal para vocês Vamos lá, você faz o seguinte Vai lá no home do grafana Clica lá onde está home Aí do lado direito tem algumas opções relacionadas aos dashboards Todo mundo está enxergando? Igual está aqui na tela O que você vai fazer? Você vai aqui para procurar lá no grafana.com Templates de dashboards, ok? Clica aí, ele vai abrir o site do grafana O que acontece? Você vai lá e vai selecionar o tipo Prometheus Olha só, para essa gente jogar na tela Selecionou Prometheus? Ele vai trazer somente dashboards Para quem está coletando dados do Prometheus Olha só Você nem tem o trabalho aí de criar de cara dashboards Depois você cria, é evidente Você vai precisar criar seus dashboards mais específicos Mas de agora, de cara, você não precisa esquentar a cabeça com isso Eu vou pegar um exemplo do Node Exporter Vou digitar aqui no campo de busca Node Exporter, ele vai me trazer esse Node Exporter Full Ou qualquer coisa do gênero Eu vou clicar nele para ver aqui Mais detalhes sobre esse cara Ele traz aqui umas telinhas, tudo bonitinho Mas mais do que isso, ele me traz a opção de copiar aqui O número, o ID desse projeto Então eu posso gravar aqui esse número bonitinho na cabeça Pô, eu não consegui gravar um número desse aí Pelo amor de Deus, vai fazer o que da vida? Mas no meu caso, eu não consigo gravar Então eu vou copiar, eu vou clicar aqui no botão de copiar Copiei esse cara Volto lá no meu grafana Volto novamente lá no home Aí vai ter a opção Import Dashboard Clica nesse cara e nós vamos importar esse Dashboard O que eu tenho é somente o ID Então eu vou colocar o campo do ID Ele vai carregar esse cara para mim Eu preciso somente aqui nessa segunda tela Escolher qual que é o Data Search Nós já sabemos que é o Prometheus Seleciono o Prometheus e já era Vou criar aí o meu Dashboard Sem quase nenhum trabalho Simples assim Em poucos minutos nós já temos o nosso grafana Integrado com o Prometheus e com todas as métricas E mais do que isso, já com um Dashboard sensacional Volta lá no home e lá você vai ver que o seu Dashboard está lá prontinho Clica nele Olha só que sensacional Você já tem uma porrada de gráficos aqui de Dashboard Trazendo informações sobre o seu sistema Vale muito perder um tempinho lá no site do Grafana Para que você possa importar alguns Dashs já prontinhos E aí você aprender com ele Não tem muita dificuldade de você criar os seus próprios Dash Mas quando tem alguém assim para você se basear É muito mais fácil, muito mais tranquilo, certo? Muito bem, então agora nós já fizemos a integração do nosso Grafana Com o nosso Prometheus, já temos um Dashboard, tudo bonitinho Olha só, fechamos as ferramentas do nosso Giropops Monitoring Olha o quanto de coisa Prometheus, NodeExporter, NetData, AnetManager, RocketChat E agora o nosso querido e idolatrado Grafana No próximo vídeo nós vamos ver como que eu montei tudo isso Rodando em Docker, rodando em Container Ou seja, todas essas ferramentas rodando em Container De uma maneira muito simples e rápida Como sempre é aqui no canal, ok? Simples como voar E chega a ser lacrimejante de como é fácil montar toda essa stack E aí, curtiu a série? Curtiu esse vídeo? Sim? Curte aqui esse vídeo, dá aquele joinha para fortalecer o canal Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais No Facebook, Google+, no Twitter Compartilha onde mais? No WhatsApp, no Telegram Você que escolhe a rede social Ou compartilhe em todas elas Que aí é para fortalecer mais ainda E não esquece de me seguir lá no Twitter ArrobaBadTuxUnderline, ok? Segue lá que a gente vai trocar bastante ideia Então é isso aí Eu vou seguir aqui tomando a minha deliciosa tônica E vocês seguem daí instalando o Grafana Brincando com aqueles dashboards sensacionais, ok? Muito obrigado pela paciência Nos vemos no próximo vídeo Vai! Próximo vídeo com cerveja